Bom, gente, então, vamos costurar comigo? E vamos que vamos! Bom, gente, olha, aqui está a parte frente e costa. Olha, a gente cortou no forrinho também. E aqui a gente vai começar como? A gente vai começar fechando as nossas alcinhas. Pra já, a gente vai encaixar elas aqui na palinha do vestido. Vamos lá? Então, é quatro alcinhas, porque a gente vai amarrar ela logo acima. Então, a gente vai deixar essa partezinha separada. E vamos fechar essa partezinha e deixar essa parte aqui aberta pra gente desvirar. Vamos lá? Bom, gente, então, virei aqui por direitinho, por direito. E aqui a gente vai, ó, fechar o cantinho. E vamos subir a frente. Assim. E aqui a gente vai fazer, olha, em todas as alcinhas. São quatro. Bom, virei, venho, faço a costura. Olha. E a gente vai fazer em todas as alcinhas. Bom, gente, olha, terminei. Aqui, já peguei uma chave, você pode desvirar com a agulha de tricô, ou um palito de churrasco. Você vai desvirar assim, devagarzinho e com calma. Olha, gente, aqui sim fica bem mais fácil de desvirar. Olha. E aqui a gente puxa a pontinha. Olha, gente, aqui, agora a gente vai desvirar todas e levar ao ferro, ok? Bom, gente, alcinha espaçada. Aqui a gente vai pegar uma parte do nosso vestidinho. Olha. Vamos colocar direito. E vamos colocar, olha, uma alcinha deixando aqui, esse espaço aqui pra gente passar a costura. Olha, gente. Então, você coloca o alfinete aqui. E essa partezinha aqui, gente, onde você não deu acabamento, você coloca ela pra cima. E deixa o espaço pra gente costurar. Olha. E aqui a gente vai, olha, colocar logo assim. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha. Vamos colocar aqui, deixando esse espaço. Coloca seu alfinete. Olha, gente. Olha. E aqui a gente vai colocar a outra parte, novamente. Direito com direito. Aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a costurinha, fechando aqui, deixando somente essa parte aqui, abaixo, aberta. Vamos lá? Olha, a gente tem aqui o processo. Agulha dele tá lágrima. E a gente vira... Fazendo essa sequência. Agulha dentro da máquina. Esse latinho pronto, agora a gente vai pro outro lado. Bem, vamos. Mesmo sentindo. Mesmo jeitinho. Eu vou pegar um pouquinho de um alfinete tipo de cola. Olha, gente. Já passei um alfinete. Agulha dentro da máquina. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Bom, gente. Olha. Vai ficar assim a nossa palinha do vestido. O que que a gente vai fazer, Manu? Aqui a gente vai dar uns piques, gente. Por que que precisa de dar uns piques? Pra na hora que a gente for virar e passar, a costura ficar certinho. Bom, gente. Aqui a gente vai desvirar. E vamos... Levar o ferro. Pra dar uma passadinha nessas costurinhas. Vamos lá? Bom, gente. Fui lá, passei. Olha. Aqui agora, a gente vai deixar essas partezinhas da parte de cima reservado. E a gente vai trabalhar com a parte da cabrinha. Olha. E a gente vai colocar, olha, direito com direito. E vamos fechar as laterais. Vamos lá? Olha, a gente tá aqui. A gente vai fechar as laterais certinho. Aqui agora, a gente passa o nosso zigue-zague, o nosso overlock. Lembrando, gente. Se você não tem um zigue-zague nem overlock, você vai abrir a sua pecinha. Vai dobrar. Vai dar uma passadinha. E aqui, você vem passando uma costura bem aqui logo a outra, tá? Bom, gente. Fui lá, passei meu acabamento. Olha. E passei o overlock aqui na cabrinha. Mas, Malu, eu não tenho overlock. Como que eu vou fazer? Você vai vir aqui, olha. Dá uma dobrinha. Dá outra dobrinha. E vem passando a sua costurinha. Dando o acabamento certinho. Olha. Assim, gente, ó. Dobrei. Tenho. E passo a costura na sua cavinha. Dando acabamento na cavinha. Vamos lá? Olha. Gente, aqui a gente dobra certinho. E vamos fazendo a nossa cavinha. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Dobrei. Passamos a nossa costura. Olha. Vai ficar bem pequenininha, assim, ó. Bom, gente. Feito isso agora, agora a gente vai franzir essa parte aqui. Pra gente começar a moldar o nosso vestido. Então, vou botar minha máquina no último ponto. E vou passar duas costurinhas de pontinho largo em cada lado, tá? Frente e costa. Vamos lá? Ah, mas vocês podem franzir no seu caso, gente, o que você vai achar melhor. Ok? Ó. Vou passar. Uma vez. E outra vez. Pra ficar um transitinho bem lentinho. Bem uniforme. Esse aqui eu vou fazer nas duas partes. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Passei nas duas partes. Para continuar. Aqui a gente vai puxar, olha. A gente vai puxar a linha. A gente vai puxar a linha mais fácil. E vamos acertando os franzidinhos. E acerta até ficar, olha. O tamanho da sua palinha. Olha. Assim, ó. A gente vai puxar a linha mais fácil. Bom, gente, franzidinho, ok. A gente vai pegar uma palinha. Vamos colocar direito com direito. E aqui, olha. A gente vai passar uma costura. Vamos lá? Olha. A gente tá aqui segura certinho. Olha se tá certinho. Confere. E aqui a gente vai ir passando a nossa costurinha. Olha. Pontinha com pontinha. Olha. E agora a gente vai pro outro lado. Aqui aproveitando que a máquina tá ligada. Mas a gente já vai franzir esse aqui. Olha. Aliás, gente. Ele já está franzidinho. E aqui a gente só vai acertar do mesmo jeitinho que a gente acertou o outro franzidinho. Vamos lá? Bom, gente. Olha. Aqui você vai medir do mesmo jeitinho. A outra palinha. Às vezes pode dar diferença. Medir. Coloca o direito com o direito. E vamos pegar aqui certinho a pontinha. Com pontinha. E vamos passar a nossa costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Aqui a gente vai passar, olha. A costurinha. Do mesmo jeitinho. Feito isso, gente. Olha. Aqui agora a gente passa o nosso zigue-zague ao nosso overlock. Vamos lá? Bom, gente. Cuidado. Olha. Passei o acabamento. Olha. Dei uma passadinha. Aqui a gente vai vir com a costura logo acima. Pra segurar esse babadinho pra ficar bem bonito. Vamos lá? Pesco, gente. Pesco, gente. Pesco, gente. Venho. Ó. E a gente vai fazer isso do outro lado também. Olha. Olha. A gente vai fazer isso do outro lado. A gente passei. Olha como fica fofo. Olha, gente. Essa estampa é um barquinho pra um lado. Um barquinho pra baixo. Olha que legal. Olha. Aqui já tá uma blusinha super fofa. Mas a gente vai fazer o vestido, né, gente? Então, aqui agora a gente vai pro segundo babado. Olha. E vamos fechar. Olha. A lateral. Vamos passar uma costurinha aqui. Vamos lá? Olha. E agora a gente vai lá. Passa o nosso overlock. O nosso zigue-zague. Ou faz daquele jeitinho que eu disse pra vocês. Passa a costurinha aqui do ladinho. Bom, gente. Fui lá. Dei meu acabamento. Vou também amarrar no último ponto. Pra gente passar aquele pontinho arco pra gente franzir. Lembrando que vocês podem franzir na sua casa. Do jeitinho que vocês acharem melhor. Então, vou passar uma vez. Duas vezes pontinho arco. Tá? Ó. Vou passar aqui, gente. Já mostro pra vocês. O vídeo não tá muito longo. Olha. A gente faz aqui uma vez. Salto. E passo outra vez. Pra ficar. Aquele franzido mais uniforme. A gente vai passar duas vezes. Se você quiser franzir com um lasté. A gente também fica bom, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. Olha. Olha. A gente terminei de passar. Uma. Agora a gente vai puxar. Do mesmo jeitinho. Pra parte de cima. Olha. Você nem vai precisar. E vamos acertando, gente. Olha. Aqui. Ele não é um franzido muito. Um franzido muito cheio. Aí vocês vem acertando de pouquinho. Um pouquinho. Pra quem tem dificuldade em babado, gente. Olha. Tem que acertar. De pouquinho em pouquinho. Bom, gente. Olha. Um leve franzidinho. Aqui você vai medir aqui certinho, olha. Mediu certinho. Tá certinho. Aqui vocês vão deixar retinho. Venho. Coloco direito com direito. Costura com lateral. Com lateral. E aqui, gente. Olha. A gente vai. Vim passando. A costura toda. Ao redor. Ok? Olha. E. Vamos passar a nossa costurinha. Gente. A filmagem tá um pouco escura. Porque tá chovendo. E o tempo tá escuro. Ok? E aí. E aí. Na sua cidade. Tá bem sensível. Contem pra gente. Que bem. Essa hora de nós. Olha, gente. Aqui a gente vai passando devagarzinho. Acerco. Fica bem bonitinho. Olha, gente. Ó. Descerrando. Aqui agora a gente passa o nosso cig-zague. O nosso cig-zague. Bom, gente. Vou olhar. Olha. Deu uma passadinha também. E passei meu acabamento. Olha como fica por dentro. Pra quem gosta de ver. Aqui. Agora. A gente vai passar um pês-ponto. Logo aqui acima. Pra dar uma seguradinha nesse babadinho. Pra ficar mais bonita ainda a nossa pecinha. Vamos lá? Olha, gente. Então, aqui. Eu gosto sempre de passar em cima logo do babado. Bem devagarzinho. Pês-ponto. Pra ficar. Bem bonitinho. Vou passar e já mostro pra vocês. Pra gente continuar o vestido. Ó. E agora a gente vai pro nosso último babado. Bom, gente. Olha como tá ficando bonito esse vestido. Olha. Agora a gente vai fechar os outros babados até formar um ciclo. Tá, gente? Olha. Eu tô aí na estampa. Isso tá certinho. E vamos fechar aqui. Vamos lá? Ó. A gente fechei esse lado. Também. O outro lado pra gente passar nosso acabamento. Olha. Agora a gente passa no coverlob o nosso zig-zag. Bom, gente. Fui lá. Deu o acabamento. E aqui a gente vai voltar a marca no último ponto pra gente franzir novamente. Tá? Então a gente vai passar duas costurinhas. Do mesmo jeitinho que a gente fez o outro processo. De pontinho largo. Olha. Eu passo com distância de um peço de marca. Vou passar aqui. O meu ponto fica no sete, tá, gente? Olha. Já mostro pra vocês. Olha. A gente passei um pontinho largo. Não arremate. Não dá retrocesso. E venho e passo outro do latinho. Pro seu franzido. Um pezinho de marca. Pro seu franzido ficar bem bonitinho. Olha. A gente passei. Venho. E a gente vai fazer o mesmo jeitinho, olha. Puxa o ladinho mais fácil. E venho. Você puxa as duas linhas. E venho acertando os franzidinhos. Aqui devagarzinho. A gente você vem acertando. Que não dá um franzido assim. Muito cheio. Aí você vem e vai medir aqui certinho. Na sua sainha. Põe, gente. Olha. É um leve franzidinho. Então, medir aqui. Deu ok na minha sainha, olha. Medir. Tá certinho? Aqui agora. Olha como fica esse babado. Não fica muito... Olha. Muito franzidinho. E agora a gente vai colocar direito com direito. Aqui eu não coloco alfinetinho, gente. E aqui a gente vai vir passando a costura todinha lacrando ele. Vamos lá? Olha. Então, vamos colocar direito com direito. E aqui. Agora a gente vem. Olha. Acertando. E passando a costura. Vamos lá? Olha, gente. Aqui. A gente vem acertando. Passando a costura. Passando a costura. Vamos virando. Abrindo o babadinho. O babadinho está vestido. Terminando. E aqui agora. Olha aqui com uma roda bonita, gente. Aqui que a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overlock. Olha, gente. Como está ficando o vestido. Olha, gente. Passei meu acabamento. E dei uma passadinha. Aqui agora. A gente vai passar o pesconto também. Aqui. Assim. Vamos lá? Olha, gente. Então, vamos passar o pesconto aqui. Tipo, do mesmo jeitinho da parte de cima. Pra ficar bem bonitinho. Olha. Você vai abrindo. E passando com cuidado. Vamos lá? Olha. Passando. Passando. Olha, gente. Terminando. Olha. E vou mostrar pra vocês. Olha, gente. A gente deu esse pesconto aqui, ó. Lembrando que está escuro por causa da chuva, gente. Olha. Aqui agora a gente vai dar a barrinha. Eu passei meu overlock, gente. Malu, não tem overlock. Como que eu vou dar bem barrinha? Você vai dar, olha, uma dobrinha bem pequenininha, gente. Porque se você tirar muito na barra, vai ficar... Seus babados vai ficar desigual, tá? Então, uma barrinha, duas barrinhas e passa a costura. Então, aqui agora a gente vai finalizar o vestidinho. E a gente vai dar a barrinha. Olha, gente. Como que a gente vai fazer uma barrinha bem pequenininha? Vai ficar bem bonitinho. Olha, já terminando que dá a minha barrinha. Olha como ela ficou bem pequenininha. Pra ficar ainda mais fofinho, pra gente colocar um lacinho aqui. Gente, vocês sabem que eu gosto de lacinho, né? Eu vou medir, olha, 17 por 9, gente. E a gente vai dobrar. Olha. E vamos passar a costura, deixando a aberturinha pra gente virar. Olha, gente, vou... Vou costurar meu lacinho aqui, pra ficar bem bonito esse vestido. Tá vendo? Aqui eu deixo a aberturinha. E aqui a gente vai lá agora, vira e levar o véu. Bom, gente, fui lá, passei. Aqui a gente vai dobrar no meio, marcar, tá? E vamos fazer uma alinhada. E aqui a gente dá duas laçadinhas. Acerta ele bem bonitinho. Olha. Bom, gente, aqui a gente vai pregar ele aqui, tá? E eu vou colocar pra finalizar um botõezinho, gente. Pra ficar bem fofo esse vestidinho já pras meninas mocinhas. Bom, gente, olha como ficou fofo esse detalhe do botões. Aqui agora a gente vai amarrar, tá? Um jeito que vocês acham melhor aí na sua casa. Olha, gente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilha, me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoe a dar vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.